Boa tarde, o Jornal Sport News está no ar. Gente, muito boa tarde, vamos começar as notícias. A vitória do Cruzeiro, 2x1 na Caldense. Bom jogo para o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Foi pela Copa do Brasil? Não, perdão, foi pelo Campeonato Mineiro. Uma confusão aqui na cabeça. 2x1 na Caldense, o Cruzeiro foi conseguindo uma equipe boa para essa temporada. Mas você enfrentar o Caldense, mesmo com o que fez ano passado, não serve de parâmetro para analisarmos a equipe do Cruzeiro. Que sem dúvida é uma equipe boa. É uma equipe que está consolidando o seu trabalho. Então a gente tem que valorizar o time do Cruzeiro, tem que dizer que ele é uma equipe boa. Porque realmente ele está se tornando uma equipe ótima. Porque mesmo com esses tapaburacos, ele vai conseguindo ali boa equipe para a temporada. Que ela espera que seja de recuperação, né? No Campeonato Brasileiro, principalmente. Agora vamos falar da saída bomba. Bomba que eu disse ontem aqui, ontem à tarde aqui, que o Neymar ia para o PSG. Segundo o Jornal Extra, que diz que o atacante brasileiro Neymar, será com um futuro indefinido. Mas seu pai disse que ele estaria negociando com o Paris Saint-Germain desde a semana passada. São formações aqui exclusivas. Então desde a semana passada ele estaria... Seria uma boa proposta para o Barcelona aceitar. Porque o Neymar iria para o Paris Saint-Germain. Agora que a casa está caindo lá no Barcelona, isso não sou eu que estou inventando. Porque se o Neymar sair antes do jogo com o Paris e o Luiz Henrique se demitiu, acabou, caiu a casa. Porque a véspera de uma decisão que ele perde por 4x0 de uma Champions League com um time como o Paris Saint-Germain. E aí você já vai ter esse estresse todo na cabeça, sabendo que vai procurar um treinador. Se for estrangeiro vai ter adaptação, conhecer o grupo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Também a pressão que a imprensa colocou no Luiz Henrique, a imprensa espanhola. Isso acabou, ó, afundou. Afundou a casa. Agora o Neymar provavelmente vai sair por causa desse problema com a justiça espanhola. O pai dele, empresário do jogador, do craque jogador, quer sair. Então, o Paris Saint-Germain já tinha sondado ele há muito tempo, né? E o Paris Saint-Germain é um ótimo clube pra ele ir. Porque aí o trio MSN se desmontar. Porque se o trio MSN se desmontar, meu filho, o Barcelona vai afundar numa crise que até achar outro Neymar vai ser difícil, viu? Porque o Neymar também fazia gols e também dava muitos passos pro Messi fazer gols. Então, vamos ver como é que vai ficar esse Barcelona sem o Luiz Henrique, que fez uma grande base. Depois do Pepe, ele foi encarregado de ganhar aquela bomba e conseguiu administrar a bomba. Ganhou vários títulos. Então, não poderiam ter feito isso com o Luiz Henrique porque perdeu de 4x0 num jogo da Champions. Não poderiam. Agora, podem acabar definitivamente com realmente a equipe que estava mantelada do Barcelona, né? São Paulo lidera com folga média de público em 2017. O São Paulo tem um bom público porque tem uma boa torcida. Tem torcedores fiéis. Mesmo não estando no momento ápice, venceu o PSTC. Mas a torcida apoia. Isso é torcida. Isso é torcida. Richa com Flamengo. Gente, o João Arius da Bolívia perdeu do Arsenal da Argentina na Sul-Americana em 2017. Foi isso que aconteceu. O Salgueiro, gente. O Salgueiro perdeu ou ganhou do Santa Cruz 2x1. O Santa Cruz vai muito mal no Campeonato Pernambucano. O Salgueiro vai conseguindo, quem sabe, uma conquista histórica que diga que ele é o primeiro campeão do interior. Primeiro campeão. Vai ser uma festa muito grande se isso acontecer. Está se caminhando para isso acontecer, né? Porque o Santa jogou muito mal. O Santa foi uma equipe horrenda. Grêmio 1, Ceará 1 pela Copa da Primeira Liga. O Grêmio não vai jogando tão bem porque ele sabe que ele vai ter um jogo em cima do outro. O Renato Gaúcho vai ter um jogo em cima do outro. Jogou ontem na quinta. Eu acho o calendário do futebol brasileiro absurdo. Agora vai jogar no sábado. Já um grenal. O calendário do futebol brasileiro é uma coisa horrorosa. Porque normalmente o grenal vai aparecer domingo. Aí vai ter Santos e Corinthians no sábado. Então eu acho que o calendário do futebol brasileiro é uma coisa pífia. É pífia. Porque é uma coisa que a gente não entende. Depois falamos mais disso, mas agora... Você está procurando ar-condicionado? Pare de perder tempo e dinheiro. Acesse centralar.com.br Lá tem as melhores ofertas? Caiba aí no seu bolso. Isso mesmo. centralar.com.br Olha... Sobre, de novo, a equipe do Santa e o Salgueiro. Quem fez essa desmantelação no Santa foi a saída do Keno. Foi a saída do Grafite. Né? Então isso desmantelou a equipe do Santa. E o Vinícius Eutrópio teve uma grande joia na mão. Que é o Aleph Pitbull e o Léo Costa. Tem duas joias na mão. E está jogando a oportunidade fora. E o Salgueiro vai conseguindo ganhar do Náutico. E empacar com a vida do Santa Cruz. Então isso vai lhe dando condição de ter grande favorito ao título. Pela campanha que faz. Pela tabela que está na frente de todos que quiserem ver. O Salgueiro é o grande favorito desse primeiro turno. Desse segundo turno, perdão. E quando começar o hexagonal do título, o Salgueiro vai ser mais favorito. Mesmo que provavelmente os três se classifiquem. Esporte, Náutico e Santa. Voltando para o assunto do Barcelona. A desmantelação que está acontecendo ali dentro é sensacional. Só falta o Messi dizer que vai embora. Se o Messi dizer que vai embora, meu filho, você fecha as portas do Barcelona. Porque o Barcelona já está se segurando pelo trio MSN. Que na partida do PSG não jogou nada. Foi humilhado. Levou um balde d'água na água fria na cabeça. Mas é um trio que pode ameaçar muita gente. E quem subestima esse trio pode se dar mal. Não pode nem dizer trio mais. Ainda trio. Porque pode se resumir a dupla. Dupla MS. É, MS. Não vai ser mais MSN. Pelo menos que eu acho informações aqui que obtemos ontem. Para quem não sabe. O Paris Saint-Germain fez uma proposta pelo Neymar. Eles estão negociando. É um Paris Saint-Germain. Um ótimo clube para o Barcelona aí. Mas o Barcelona ficaria, eu acho, com raiva. Porque o Neymar, às vésperas, deu uma decisão. Uma semana antes. Negociando com um clube. Que pode tirar a única chance. Que o Barcelona tem nessa temporada. De título real, de título grande, de título da Europa. Realmente seria indignante. E o Luiz Henrique saindo. Desmantela a casa. Desmantela tudo. Porque o Luiz Henrique é o técnico que segura a casa. Porque ele recebeu muitas críticas injustas. Porque todo treinador lá perde jogo de 4 a 0. Aqui no Brasil, você perdeu jogo de 4 a 0. Você é classificado. Você sai do campo. Só falta a sortida de matar. Então, eu acho isso uma coisa rodosa. Eu acho isso uma coisa que não é certa. Então, não deviam ter feito o que fez com o Luiz Henrique. Agora, os resultados vão aparecer aí. Giro final. Amanhã, tem Corinthians e Santos. Gente, sobre o jogo do Corinthians e Santos. Eu acho que meu palpite para hoje. Amanhã. Estou todo atrapalhado. Corinthians e Santos. Difícil. Dois a um Santos. Não me crucificem, viu? Mas a Corinthians. É isso que eu acho. Posso errar. Grenal. Pelo momento das duas equipes. 1 a 0 Grêmio. Por quê? Porque eu acho que o Inter está todo desmantelado. O Inter não tem uma compostura que preste. Amanhã tem debate. Jornal Esporte News. Não percam. Sobre o Tite. E no final eu vou dar meu palpite sobre esse jogo. Se eu mudar de opinião, né? Vai, Santos. Quer dizer. É o palpite que acha. Sobre Grêmio e Inter. O Grêmio realmente é mais compactado. Tchau, tchau, tchau. Tenha uma boa tarde. Gente agradável. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira. Tchau, tchau.